O projeto, que nasceu no ano passado, tem o objetivo de aproximar a instituição da comunidade. A ideia era promover uma ação junto à comunidade para as crianças terem uma alimentação mais saudável. Tudo bem molhadinho, porque tem que ser irrigado a todo momento. Pode reparar que até o solo aqui fica sempre bem molhado. E o interessante aqui também é o sistema de três tempos. O sistema de três tempos funciona o seguinte, é um canteiro com três, pode até colocar três ou quatro hortaliças. Para quem mora em apartamento, uma técnica boa é a torre de minhoca. Um cano cheio com terra e humus de minhoca, que é um adubo natural. E o plantio nesses buraquinhos. Para aproveitar melhor os espaços, existe a técnica japonesa do bonsai. Em pouco espaço, você consegue ter várias frutíferas, né? Aqui a gente tem pitanga. Pitanga. Esse pé tem 20 anos e produz o ano todo. Tudo sem nenhum agrotóxico, bom para a saúde das crianças. A gente vai com isso promover uma educação mais saudável para essas crianças, elas saberem que elas vão introduzir um alimento 100% orgânico, sem nenhum aditivo químico. E tem ainda aqui neste canteiro rente ao muro, as plantas do futuro. Como funciona isso? Sim, são do futuro porque, num futuro não muito longe, vai ter muita escassez de água, como já tem em muitos lugares no mundo, né? E essas são as plantas que são sobreviventes à escassez de água. Elas têm a capacidade de armazenar água, né? E também são comestíveis, tanto come-se a folha, né? Como também a fruta. Ela é um cacto, porém é um figo da índia. É um tipo de figo da índia, são vários tipos, né? Essa aqui é uma pequena, vermelha azedinha, rica em flavonoide, né? Que é bom para o coração. Inclusive, você pode comer a fruta, como também fazer até um vinho dela, né? Aqui é o Oropronobis, que é utilizado para fazer refogado com frango. E também ela é seca e faz farinha, né? Farinha para quê? A farinha é usada no Whey Protein, né? Whey Protein? Não, dá um pedacinho aqui. Pera aí. Ela é usada também. Ó, vai ficar forte. Ó, vai ficar forte. Ó, vai ficar forte. Ó, vai ficar forte. Obrigado.